Fala galera, aqui é o Abcinto, galera manda uma sugestão desse jogo pra mim, esse aqui é o Roblox, esse aqui é o Dragon Ball Fury, é um servidor novo, acho que faz dois meses só que tá vivo esse aqui Ele tem um sistema de skills e status e dá pro seu pai pegar cada nível do Dragon Ball Super e também tem o Limit Break que é muito difícil de pegar Vou mostrar pra vocês aqui como que é, primeiro eu toquei com o Malni, fala aí Malni Oi galera Não se esqueça também galera, se quer ser notificado sobre essa série, deixa aquele like aí, deixa o seu gostei e vamo que vamo Primeiro eu apertar aqui na skills, aí eu vou nesse molde aqui, como você pode ver ó, o Limit Break é o último aqui Eu preciso de 60 milhões, mano, 60 fucking milhões pra conseguir isso aqui Tem sistema de PvP aqui também, você pode enfrentar os caras que tá aqui, mas no comecinho eu recomendo vocês upar primeiro porque os caras são muito fortes, mano Aqui é o sistema de status ó, eu preciso de 300k de ataque, 300k de agilidade e 300k de ki pra conseguir Pare de me bater, ó, pra conseguir a próxima transformação Eu tô no Blue galera, tô esse aqui ó, pode pegar o seu agora o Malni Eu tô no Blue galera, tá vendo aqui? E o Malni tá super sajadinho porque ele começou agora Isso é mais da hora o efeito, mano Ele dá umas 3 explosões e depois explode pra aparecer Aí eu voando aqui ó E lá direita aqui galera, você viu o Help aqui, tem o que que é os negócios O B pra você ativar o modo sajadinho, depois que você pegar, você vem aqui em Skills Aí você escolhe tipo aqui ó, eu quero virar um Super Saiyajin 2 Clica aqui e dá um Select Como eu tenho 100, eu tô quase chegando a 300 mil Você já tem um ataque, 40k Eu seleciono e aperto o B Esse aqui é um depois do seu, Malni Aqui ó, tá vendo? Calipra aí Vai de novo Ó Esse aqui solta uns rainhos em volta, tá vendo? Ah Ah, esse aqui já é o 3 ó O 3 com 60 mil O 3 é o outro Olha esse aqui Que isso? Olha o 3 Nossa Senhora Dá pra limpar o chão aqui com isso aqui, com os cabelos Dá mesmo Eu pulei essa parte, eu tinha pegado o outro já Vamos aqui galera, deixa eu ver qual que eu tô Eu tô aqui ó, 130 mil Eu preciso de 230 pra cada, tá vendo? Pro próximo nível Então vamos lá Eu só tenho na agilidade, porque a agilidade é só você voar Então você consegue Vamos aqui, abrir o status Eu vou apertar o Q Não, o meu Q Nossa, é pior que o meu Q, mano Vamos chegar primeiro na parte do ataque Chegar a 300 mil Tô com 280 Ele vai aumentando em 900 e 900 Então é rápido Tem como pegar também os poderes Pra não errar e tudo mais Só que eu vou esperar o meu chegar a 300 Que eu consigo pegar de cada um, mano Eu não sei Acho que é ataque, defesa e de idade Vai pegando o seu, mano Aqui não tem aquele Eu não esqueci o nome do poder Qual? É um que tipo Abre uma Uma esfera gigante em cima Qual que é esse? Que nem eu sei Eu não tô lembrado Só sei que tipo Teve um Um episódio de Dragon Ball Que tipo Todo mundo botou a mão pra cima, tá ligado? Eu não sei se é De que dama Não sei se é isso De que dama é desse jeito, pô Galera, pra soltar isso aqui pra aumentar o Q É o Q E depois você aperta o C pra aumentar o seu Q Sua energia, né? Seria da hora, tipo Batalhar no ar, não? Batalhar onde? No ar, tipo Sai lutando Como se fosse... Não, até dá pra fazer isso Mas vamos pôr um pouco Pô, sei lá que nem vai Eu tô com o cabelão grande até agora Já pegou esse aqui, já? Esse aí ainda não Calma que eu vou ver se eu consigo pegar agora Você tem que ficar sempre ligado no status, mano Pra ver quanto que aumenta Ó, o meu é 230 Tá pertinho já Vamos lá Ah, deixa eu ver O R Defesa Defesa é ser tipo Ataca você mesmo, tá ligado? Eu não preciso de defesa por enquanto Esse aqui, pelo menos Nesse nível, não Ó, 210 Tá perto Ó, a defesa é o QR, né? Defesa é R Ah, sim Ele ataca o próprio poder nele mesmo, galera Pra reforçar o coro de bode O coro de bode Tá perto, ó 220 22, 23, 24 O ruim desse aqui é que você vai mudando as versões dele Só que a parte da energia não aumenta, mano Ela fica a mesma coisa Acho que agora dá, mano É, agora deu 230, hoje chegou até 300 O meu próximo agora é 500 mil, mano Vamos ver se esse aqui Selecionei Tô vendo se explodir ali Esse aqui é o mesmo Ó o meu Ó o meu Cadê o cabelo? Tem hora que demora pra aparecer o cabelo, galera Deixa eu desativar Ativa de novo Vai lá Agora eu preciso de 300 mil de cada Agilidade Agilidade Ataque e Ki Agilidade Ataque e Ki Ah não, agora é só aqui, mano Só aqui Preciso de 300 pra conseguir Nossa Aqui eu preciso de... Deixa eu ver Eu sabia que tinha um que faltava, eu tinha pisado de 300, mano Pra lembrar qual que era Ah, esse aqui eu consigo rápido Tô com 40 já Vou ver com o meu 3 Tem que dar uma voada aqui, peraí Você tem que aumentar quantas a agilidade? Fala aí de novo Você tá me vendo com o cabelo diferente? Você só não tá com o cabelo diferente, mas o tipo... A aura em volta tá um pouco diferente, né? É, tá um pouco maior Tá laranja? É É, tá laranja Tá muito mais bonito Cuidado, o cara da frente aí, pô Tinha os cabelinhos O meu tem hora que apareceu isso aí também Mas tinha meio que bugado, tá ligado? Aí ele volta o normal depois de um tempo Vamos lá Falta 40 mil 40 mil dá pra conseguir rápido Eu tava jogando, galera Pra testar como que era o jogo, tá ligado? Falei, caramba, é maneiro, pô Você conseguir upar e pegar esses aqui Depois você pode ir até no partido mapas ali Lá no torneio do poder E conseguir Enfrentar a galera, tá ligado? Eu acho que aquela mina que tava lá Olha, Mauni Ela tava com esse nível aqui, laranja Oi? Aquela mina que tava matando todo mundo lá No torneio do poder Eu tava com esse aqui, laranja aqui Ô, pra pegar o quê Tem que fazer o quê? Tem que ficar batendo lá? Não, né? O quê? O quê? É o quê? O quê é o quê? Ah, tem que ficar saltando Ah, tem que bater no todo Pra ver como é Eu falei pra você Aí só eu virei no help, pô Você é meu help Agora eu correr Vai, mano Consegue, consegue Vai Agora eu vou ter quatro Ah, se não vai dar Vou ter que aumentar mais uma vez ainda Vou aumentar o máximo já No caso, se tipo A gente upar bastante E escolher o último Dá ou tem que ser por level? Tipo, escolher um ou outro Não, você pode pular Por isso que eu não sabia Esse cabelão aqui Eu nem peguei ele Eu já pulei Eu sabia que ia demorar Eu falei, deixa eu pular Eu pego outra já Um boladão aqui É, consegui Vamos ver Ah, é branco, mano É branco? Nossa, olha isso, Malni Tô vendo? Tá me acertando? Eu sei que tu não me afete Eu falei pra você olhar Não falei pra você me acertar Eu sei que tu não me afete Eu também sou branco aí É Você abaixou, né? WTF? Você olhou pra baixo Ele abaixou o personagem Deixa eu ver qual é o próximo aqui, galera O próximo agora é 500 mil Super Sardinha BK Deixa eu ver qual é o outro depois Não, é 500 mil agora Deixa eu ver aqui Status Eu vou voar, mano Vou voar, passarinha Porque pra chegar a 500 mil Chegar a 500 mil de ilidade É mais fácil que os outros Vamos mais pra lá Pra gente dar uma olhada no mapa Vamos lá Deixa eu afastar um pouco aqui O meu legalzinho Que fica um rainho Cadê você? Eu Fico pra frente aqui Cadê? Aqui Vou até me ter só uma aqui Ah, tô vendo Você fica ligado É, coloca uma cor aí Não sei o cara Seu cara paga aí Selecionei Eu viro Você já tá Super Sardinha 3, já? Ainda não Só Pode só um pouquinho Vamos dar uma voltinha pra lá Nossa, mano Pra conseguir 60 milhões aqui Vai demorar, mano É demais Cadê você? Pô Aqui embaixo no chão Tô chegando a 400 mil de ilidade Eita, isso aqui não é água, né? É água? Não, isso aqui não é água Isso aqui não é chão Água de sangue Só se for Ela tá brilhando muito Será que é diamante? É Eu nunca sei sabe Vamos pra lá Por que você tá parado ainda? O que você tem que aumentar agora? É... Eu tenho que botar pro outro personagem No caso, acho que esse do cabelão Pega ele então, é Mas falta só um pouquinho Eu tenho que atirar um pouquinho aqui Sai atirando aí Eu vou desviando aqui Só pegar 500 mil de ilidade aqui Não demora muito não Não, senhora Vai demorar Fica só dando um... Subir e descendo aqui Deixa eu ver aqui agora Status Aqui, ó Eu nem tinha visto Deixa eu dar uma olhada aqui 300 mil Bora ver agora 500 mil Olha, olha, olha Olha Ah, o lendário Agilidade de ataque aqui Esse é o lendário Cabelão verde Tá quase Você viu os outros poderes que você conseguiu? Ainda não É mesmo, né, cara Deixa eu ver meus poderes Que eu consegui novo aqui Nossa Meu binador 3, você tá aqui deixando 300 mil Eu consigo isso aqui, mano O último poder É 3 milhões Outro extinct Cama e Ra Vamos ver isso aqui Olha o Felipe Bueno Nossa, quase acertei a cabeça dele Vou matar ele Se você conseguir Ele tá sem... Tá sem o negocinho, hein? Olha, olha aí, mano Olha aqui, mano Olha aqui Toma, trouxa Você errou, rude, viu? Só pra avisar o C, só Nossa, senhora Que o carinha tá pra cá E você tirou pra lá Se você segurar o botão Quando for soltar É melhor pra você Porque ele carrega Não, isso aí eu vi Vai soltar Olha lá a bolona Pra embaixo lá Pertinho Dá uma cabeça de mão ali Aqui, mano Fica aí É, acertei a sua frente O negócio não contou, tá ligado? What the fuck Deixa eu continuar Agora É agora, hein? Tentou, né? O legal é que você pode comprar Vários poderes também, galera São só esses daqui Tem muito poder ali Pra comprar 470 É Valpando as poucas No caso Mano, pra aumentar O ataque aqui Vai demorar Vou fazer em off Eu já mostro A próxima evolução Pra galera 500 mil Depois eu acho que é 1 milhão E o Maulinho Não consegue derrotar o cara O cara nem saia de Entar, tá ligado? O cara tá no modo normal E você tá correndo atrás do cara Eu não tô correndo atrás Eu tô parado 480 90 84 Vamos ver aqui 496 Bora ver Consegui Consegui Olha aí, ó Ué É, bem louco isso aí, hein? Parece que eles vão mais rápido, né? Não, conforme você vai aumentando Eu vou mais rápido mesmo, né? 500 mil, mano Agora é 500 mil de ataque Deixa eu aumentar meus status aqui 500 mil de ataque O legal aqui Não precisa carregar aqui O pior é o Ki, mano Isso aqui até é rápido Comparado com o outro Mano, e dá Deus pra galera aí? Valeu, galera Tchau, tchau Já deu o tempo do vídeo já Deu pra pegar bastante aqui Curtiu, chequei, like No próximo eu já vi A próxima forma 300 e pouco Valeu E aí E aí E aí